É o seguinte, vou passar um pouco agora sobre as linhas de Fibonacci e vou passar também um pouco sobre as linhas de LTA e LTB que eu passei na aula passada, tá? Eu vou pedir para o Lucas aqui, abrir para mim a tela. Pronto, vou mudar a câmera aqui, galera, que eu vou passar aqui. Está aqui na conta do Rios, inclusive. Muitas pessoas me perguntam, pessoal, espero que esteja dando para ver a tela aí do celular. Vou até conferir aqui certinho como é que está a live, para vocês não assistirem, depois não terem visto nada, né? Ah, dá para assistir sim, beleza, top. O que é que nós vamos fazer? É o seguinte, muitas pessoas me perguntam sobre como seria o traçamento de linhas, tá? O traçamento de linhas de Fibonacci. Ah, Thales, qual é a forma correta de traçar uma linha? Por que seria a forma correta, né? Existe forma errada? Então, aí eu vou mostrar para vocês. Uma pergunta muito, mas muito clássica da galera aí seria qual a forma correta, se é de cima para baixo ou de baixo para cima, né? Várias pessoas traçam de cima para baixo, outras traçam de baixo para cima, outros invertem dependendo da tendência e tudo mais. É o seguinte, não vou falar qual é o certo no momento, mas eu vou traçar para vocês dos dois jeitos para você ver a diferença, tá? Vou pegar aqui desse topo aqui, vou pegar o topo, arrastar até aqui embaixo, onde é o fim da tendência, correto? Segui a tendência então, descendo, tracei de cima para baixo, beleza? Esse traçamento de cima para baixo, seguindo a tendência, é o que eu utilizo no meu dia a dia. Porém, se eu traçasse de baixo para cima, não ia fazer tanta diferença. Vou explicar por quê. Inclusive, eu consigo anular, anular não, mas ver que uma linha de Fibonacci aqui, uma delas, é mais fraca do que as outras através desse teste. Ó, agora eu estou traçando de baixo para cima. Perfeito. Olha o que aconteceu aqui para a gente, pessoal. A nossa linha de zero, né, a Fibonacci de zero, ela coincidiu com a Fibonacci de 100. Ah, Thales, mais uma é 100, então é zero. Beleza, é linha de Fibonacci do mesmo jeito, tá? Tem uma linha ali, é de Fibonacci. Você percebe também que a 38.2, ela se coincidiu ali com a nossa linha de 61.8, tá? A linha de 61.8 está junta com a de 38.2. Então, eu tracei de baixo para cima e o outro traço de cima para baixo. Vai estar perdendo uma zona de Fibonacci de qualquer forma, entendeu? Se está perdendo uma zona de Fibonacci é porque é uma zona. Então, nesse caso aqui, não fez diferença eu traçar de baixo para cima e de cima para baixo. A linha de 50 está no mesmo lugar da de 50, tá? Linha de 50, na verdade, pessoal, nem linha de Fibonacci é, tá? Ela nem é uma proporção de Fibonacci. Porém, dentro das ferramentas do mercado financeiro, a gente percebeu que pode sim acontecer zonas de reversão dentro da zona de 50. Então, a gente incluiu dentro da linha de Fibonacci essa zona de 50 aí, beleza? 61.8 da amarela coincidiu com a 38.2 da nossa linha verde, tá? Também é uma linha bem interessante aqui para a gente. O que mais? A linha de 100 lá embaixo, amarela, coincidiu com a linha verde do zero. Ou seja, essas linhas estão se batendo. Então, não interessa se eu traçar de baixo para cima ou se eu traçar de cima para baixo. Ela continua para mim sendo uma linha de Fibonacci. Entende? Então, essa primeira coisa só vai mudar uma coisa com a gente. Esse tipo de traçamento de cima para baixo, de baixo para cima, só vai mudar uma coisa. A linha de 23.6, tá? Então, perceba que a linha de 23.6, ela mudou de local. O que isso quer dizer? Quer dizer que a linha de 23.6, ela possivelmente, geralmente, é uma linha mais fraca do que as outras linhas. Exatamente por esse motivo. Tudo que a gente faz, tudo que acontece dentro do gráfico é porque esse gráfico está sendo operado por pessoas, tá? Então, se o gráfico está subindo, está tendo muita compra, força compradora, os compradores estão comprando. Pensa comigo, duas laranjas, tá? Se você tem duas laranjas para vender e tem 10 pessoas querendo comprar, o que você vai fazer com esse preço da laranja? Vai subir. Por quê? Tem muita gente querendo comprar e tem um número limitado para ser vendido. É a mesma coisa no gráfico, tá? Se tem muita gente querendo comprar, o que vai acontecer com o preço? Tem muita gente querendo comprar euros ou no dólar. O que acontece com o preço disso? O preço sobe, tá? Cada vez mais, o preço vai subindo, 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 subindo. Por quê? Eu quero comprar, o Lucas está do meu lado, quer comprar, o Alan está aqui, o Rios está ali. Todo mundo está querendo comprar alguma coisa. Só que se só tem um, se só tem um, o que acontece? Simples. Quem está vendendo vai subir o preço. Mas chega uma hora que todo mundo já fica meio saturado, está todo mundo comprando, fica enfuado daquilo, tá? Claro, a laranja, o cara parou de gostar de laranja. O que acontece? Ninguém vai querer comprar laranja. E aquele cara que tinha duas laranjas para vender, ele foi e conseguiu mais duas laranjas. Mas essas duas laranjas agora, ninguém quer comprar, tá? Ele está vendendo pelo mesmo preço que ele estava vendendo quando estava em alta a laranja. Todo mundo querendo, todo mundo querendo, certo? E o que vai acontecer agora? Essas duas laranjinhas que ele tinha, ele vai ter que abaixar o preço. Por quê? Porque a galera está vendendo e tem muita gente vendendo. Começou a ter outras pessoas que chegaram no mercadinho dele e começaram a vender também, tá? Tem um vendedor do lado, outro ali, surgiu um lá da, sei lá da onde, surgiu outro vendedor vendendo laranja. Então tem muita gente vendendo agora e tem muito pouca gente querendo comprar, tá? Então as pessoas que vão comprar, vão querer comprar como? No preço mais baixo. Vai gerar concorrência entre as pessoas que vendem laranja e gerando essa concorrência, o preço vai descendo, 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 descendo. Até que surge alguém e fala, não, eu vou comprar laranja porque está barato, né? Está num preço bom para eu comprar, o cara vai lá, mete o big player, mete faco e compra em quantidade. Ele comprando, o que as pessoas falam? Caraca, estão comprando bastante. Estão comprando, o que acontece com o preço? O preço sobe. Então por isso que acontece aqui nas linhas de Fibonacci, da linha de 23.6, às vezes é a linha mais fraca. A Fibonacci já era utilizada dentro do mercado financeiro sem as pessoas saberem. Simplesmente pela emoção subconsciente, chegava em zonas como 23.6, zonas igual 38.2, 61.8, chegava nessas zonas, o que acontecia? A pessoa se sentia ali que ali seria uma boa zona talvez para acontecer uma venda ou uma compra. Depois que foi introduzido as linhas de Fibonacci em gráfico, tá? Pessoal, para você ter ideia, no mercado financeiro no passado nem existia gráfico, era só leitura de taxa. Agora, quando foi introduzido a linha de Fibonacci em gráfico, as pessoas conseguiram visualizar as linhas e agora sim mais ainda vai funcionar, porque agora eles têm um parâmetro para ver exatamente onde é essas linhas, tá certo? Então, 23.6 são linhas que dependem se o cara traçou de cima para baixo ou de baixo para cima para essa linha existir. E se depende se ele traçou de cima para baixo ou de baixo para cima, logo vai ter pessoas que vão traçar de cima para baixo e algumas pessoas que vão traçar de baixo para cima. Pode ser uma zona de compra para uns que não seria para outros. Diferentemente da 38.2 e 61.8, que é o quê? É simplesmente uma linha que é a mesma linha, correto? A mesma linha, está no mesmo lugar. Então, independente se o cara traçou de cima para baixo ou de baixo para cima, vai ter uma zona que vai fazer com que o cara compre ou venda naquela zona. Então, vai aumentar o volume de negociações naquele momento. Então, a probabilidade de acontecer uma reversão nessa zona vai ser maior do que numa zona que não tem nada. Beleza? Fictales, como é que você usa a linha de Fibonacci? Cara, muito simples. Se eu usar a linha de Fibonacci juntamente com a linha de tendência, pronto. Um toque, dois toques, três toques, quatro, cinco, seis. Eu falei na aula de ontem sobre a linha de tendência. Vou até dar um gatilho aqui na linha de tendência. O que eu falei ontem com vocês? Que uma linha de tendência, para ela ser consolidada, ela formar essa linha de tendência, ela precisa o quê? Ela precisa ter pelo menos três toques. Porque por dois toques só, dois pontos, passa sempre uma linha reta. Então, tudo que eu pegar em dois pontos aqui, eu vou conseguir traçar uma linha reta. Então, um vai ser uma linha de tendência. Então, aqui, por exemplo, a gente tem vários toques nessa linha. Então, a gente pode chamar ela de linha de tendência. Então, é muito interessante eu confluir essa linha de tendência. Vou habilitar aqui minha linha de Fibonacci. E você percebe que a gente criou aqui uma zona na linha de tendência que forma um triângulo. Se eu conseguir dar um zoom aqui, pronto. Vou colocar até uma linha aqui em outra cor, para vocês enxergarem. Está vendo esse triângulo aqui, formado? Um triângulozinho. Esse triângulozinho aqui é uma zona. Ah, Thales, por que não é justamente em cima da sua linha? Não é na linha sempre. Cara, a gente está operando em M1. M1 é um gráfico que tem ruídos, muito ruído. Então, às vezes, ele vai passar um pouquinho mesmo, varecer um pouquinho. Então, é coisa de tempo de tela. Você olhar o gráfico e pensar, está acontecendo isso, isso, isso. Está tocando minhas regiões de Fibonacci, meu triângulo ali, de Fibonacci. E está demorando cerca de 5, 10 minutos para acontecer o movimento, mas ela está revertendo nas zonas. O que você pode esperar acontecer? Olha esse caso aqui em nós. Vou dar mais um zoom. Esse caso, o preço subiu, subiu, subiu. Apareceu um martelo invertido, que é um padrão gráfico, que mostra que poderá ter uma reversão. Correto? Então, você está unificando três confluências aqui. Está unificando a linha de Fibonacci, a linha de 61.8 e 38.2, dependendo se você está de cima para baixo ou de baixo para cima. Então, independente de como o cara do Forex, o Big, traçou essa linha, é uma linha de Fibonacci para ele. Então, é uma boa, é uma confluência interessante. O que mais que tem aqui? Uma linha de tendência de baixa. A gente percebe aqui, a linha de tendência de baixa. Também é uma confluência. Além disso, apareceu um martelo invertido, que é um padrão que a gente utiliza no Forex como padrão de reversão. Então, você faz um estudo, uma análise, um tempo de tela disso. Você começa a perceber, talvez, se eu vender aqui para 5 minutos, para 15 minutos, seria interessante. Dá tempo de acontecer todo o processo. Isso dá um flashback da primeira aula, da aula 1 que eu falei com vocês. O que eu falei na aula 1? Vocês devem lembrar que eu falei sobre o time action também. Falei sobre o mindset, que dentro do gráfico de Forex, a gente simplesmente opera o price action. Mas a nossa dificuldade para trazer para dentro de opções binárias seria o time action. É qual o tempo que acontece tal coisa. Então, é por esse motivo, pessoal, que eu acho que realmente é interessante você ver o gráfico, analisar, pegar tempo de tela com ele, entender, por exemplo, em qual tempo pode acontecer tal movimento do mercado lá no Forex, traduzir aqui para dentro. E aqui a gente tem uma ferramenta de alavancagem muito maior do que dentro do Forex. Uma pergunta que o cara me fez uma vez é isso, Thales. Por que você não foca somente no Forex? Você também opera o OB, cara. Porque OB é uma ferramenta de alavancagem gigante. Você faz um depósito baixo e consegue fazer uma alavancagem grande com esse dinheiro lá dentro. É possível isso acontecer. É possível também você gerenciar seu capital de forma correta para pegar um lucro mensal constante e tirar parte desse lucro que você ganhou e tentar alavancar. Então, a ferramenta magnífica de alavancagem de capital. Então, a diferença do Forex para OB, mais uma diferença é essa. Para você fazer alguns lucros dentro do Forex, muitas vezes você precisa de capital dentro da corretora. A gente chama de margem para estar abrindo os contratos lá. Então, é complicado. É um pouco diferente nessas situações. A gente está vendo aqui de novo. Ela está batendo aqui em nossa linha. Olha que isso aqui também é uma confluência. Está vendo? Se eu pegar aqui uma linha roxa, a gente tem o que aqui? Uma zona de resistência juntamente com nossa linha de tendência de baixa. Está certo? O que aconteceu? Confluiu. Reverteu. Então, é confluência de zona. Usando o Fibonacci, a gente consegue bastante confluências porque são zonas bastante boas. Outra dúvida muito do pessoal, Thales, em qual time frame você traça linhas de Fibonacci? Cara, não faz diferença o time frame que você traça. Eu traço sempre em M1, mas, por exemplo, se eu traçar em outro, a única coisa que vai mudar é o número de velas que eu estou vendo. Quer ver? Vamos colocar aqui no gráfico, por exemplo, de 5 minutos. Se eu colocar no gráfico de 5 minutos e traçar aqui essa linha de Fibonacci daqui do topo até o fundo, pronto. Traçar a linha de Fibonacci do topo até o fundo. Quando eu mudar para o gráfico de 1 minuto, vai ser exatamente aquela linha que eu tinha traçado antes. Está vendo? Mesma coisa. Então, o que muda são as velas, né? Igual eu falei com vocês na última aula, que eu vou até recapitular também. Um gráfico sempre está dentro do outro. Um gráfico de H1 sempre vai ter dentro dele um gráfico de M30, um gráfico de M15, né? Ó, fazer uma coisa básica aqui que eu fiz na outra aula, para quem não está presente. Se eu pegar aqui, ó, o gráfico de 1 hora. Pegar aqui, ó, essa velinha. Daqui. Até aqui. É melhor fazer no de M1 e depois ver aqui em H1. Ó, peguei aqui o gráfico de 1 hora, ó. Das 19 horas. Até as 20 horas. Vocês podem contar aqui dentro. Dentro desse cercado que eu fiz aqui, a gente vai ter exatamente 60 velas. Tá certo? Então, se eu pegar o ponto mais alto, por exemplo, aqui, ó. Aqui. E o ponto mais baixo daqui. Eu estou pegando o topo e fundo de H1, tá? A gente chama assim, ah, é o topo de H1. Que é mais forte, por exemplo, que o topo de M30. Que é mais forte também que o topo de M15, por exemplo. Tá? Então, como que eu peguei no topo de H1, mesmo sem ver o gráfico de H1? Simplesmente no gráfico de M1. Simples. Eu peguei as velas, 60 velas, e coloquei no topo máximo e no topo mínimo. Ah, Thalys, você pegou 60 velas das 19 horas até as 20 horas. O que que isso quer dizer? É possível que a gente, que a gente pegue, por exemplo, das 19h20 até as 20h20. Tem 60 velas também, mas não é possível, tá? Porque a vela, ela abre em um determinado momento e ela fecha em um determinado momento também. Então, ela tem o horário certo para abrir e o horário certo para fechar. Se você pegar um intervalo de uma hora aleatório, tipo de 6h30 até 7h30, é um intervalo de uma hora. Vai ter 60 velas ali dentro, mas não vai formar uma vela de H1. Essa aqui eu consigo te provar que ela for uma vela de H1, porque eu peguei das 19h até as 20h. 60 velas específicas, não foram qualquer umas que eu peguei. Se eu for no gráfico de uma hora, você vai ver exatamente que eu consegui fechar a vela aqui, a velinha aqui, o ponto máximo dela e o ponto mínimo dela, que seria basicamente uma vela de H1. Vamos fazer um teste aqui, pegando outro time para você ver o que acontece. Se eu pegar aqui das 19h20 até 8h20, o que eu estou fazendo aqui? Eu peguei emprestado de uma vela de H1, peguei emprestado dela, da primeira vela de H1, peguei emprestado 40 minutos e peguei 20 minutos emprestado de outra vela de H1. Então se eu pegar aqui, esse topo aqui, esse fundo aqui, eu não posso falar que é o topo de H1 ou fundo de H1, analisando dessa forma. Aqui a gente sabe que é porque para trás a gente coincidiu de ser, mas analisando dessa forma eu não posso falar que é, porque se eu vir no gráfico de H1 aqui, eu vou ter exatamente 40 minutos de uma vela e 20 minutos da outra. Eu peguei emprestado, está vendo? Aqui e aqui, e não exatamente uma vela de H1 inteira. Então toma muito cuidado quando você vai fazer um traçamento em M1, analisando timeframes pelo tempo lá de baixo, para você não fazer um traçamento errado. Você pega mais ou menos ali de 7h20 até 8h20 e fala, aqui tem um topo de H1. Pode ser que não seja, pode ser que seja um topo de uma vela de M30. Então, por exemplo, aqui a gente tem um topo de M30. É até legal fazer isso aqui, que é interessante. Sempre que a gente tem um topo de H1, esse topo também vai ser dos timeframes anteriores. Como por exemplo aqui, eu peguei de 19h até as 20h, tracei o topo de H1 e fundo de H1. Se eu vier, por exemplo, aqui em uma hora, você vai ver aquela imagem que eu mostrei aquela hora. Está vendo? A velinha de H1, o topo dela está traçado e o fundo aqui no paviozinho está traçado. Se eu pegar aqui, por exemplo, no gráfico de um minuto de novo e ajustar essa linha de cá, trouxe ela aqui para 19h30, na hora que ela vem para 19h30, o que acontece? A gente tem 30 velas de M1. Essas 30 velas de M1, elas são o quê? Elas formam o nosso topozinho aqui. E esse topo que a gente estava olhando antes, que era um topo de H1, ela também é um topo de M30, tá? Sempre vai ser de H4, também vai ser de H2, H1, vai ser de M30, M15, tudo para baixo vai ser. Se eu vir aqui em 30 minutos agora, você vai ver que essa linha de cima aqui, ó, pronto, ó, ela é o topozinho. Vou até apagar de baixo, fica de baixo, não estou analisando ela. É o topo de uma vela de M30, tá? Se eu voltar aqui, por exemplo, em um minuto, e pegar um intervalo, por exemplo, ó, de 19h15, 19h15, até as 19h30, é uma vela de M15. Por que é uma vela de M15? Porque uma vela de M15 nasce às 19h, ela fecha às 19h15, 19h15 abre outra, que fecha às 19h30, 19h30 abre outra, que fecha às 19h45, 19h45 abre outra, e vai fechar a outra só às 20h e abre uma. Então, sempre de 15 em 15 minutos cravados. Então, eu não posso pegar, por exemplo, aqui, de 19h17 até 19h32. Tem intervalo de 15 minutos? Tem. Mas não é a abertura e fechamento dessa vela. A gente não consegue fazer esse tipo de análise. Então, esse mesmo topozinho, que era um topo de H1, a gente já provou para você que é um topo de M30, e se eu vir agora em M15, você vai ver que é exatamente uma velinha de M15, e também é um topo de M15, tá? É um topo de uma vela de M15. Continuando nesse mesmo conceito, nesse mesmo raciocínio, eu consigo pegar aqui, por exemplo, de 19h20 até 19h25, tá? A gente tem o quê? Um, dois, três, quatro, cinco velas. Essas cinco velinhas vai ser lá em M5 o quê? Também um topo de M5, correto? O mesmo topo, a vela é o topo de M5 dessa velinha aqui. Entenderam? Então, é basicamente isso, pessoal. Sempre os timeframes são interligados, tá? Então, às vezes é interessante, porque às vezes a pessoa opera em M1 dentro de um gráfico, abre o metatrader do lado com um gráfico de M5, um gráfico de H1 aberto, um gráfico de M15 aberto. Por quê? Ele consegue acompanhar o mesmo gráfico, o preço é o mesmo, né? Ele consegue acompanhar o que está acontecendo em um timeframe, o que está acontecendo em outro. Eu mesmo já fiz muito isso. Hoje em dia eu consigo olhar no olho, eu não visualizo duas telas mais. Mas no início, o que eu fazia? Eu colocava uma tela em M1, tá? Colocava um monitor do lado com o metatrader ligado e viaxava em M5. Por quê? Eu ia fazer uma operação dentro do gráfico de M1 com inspiração um pouco maior, eu sabia o que estava acontecendo em M5 e qual seria a análise ali visualmente, né? Eu bater no olho fica mais fácil de eu ver qual seria essa análise em M5 também, né? Para fazer algumas operações em M5, analisando o gráfico de M1 com o auxílio do gráfico de M5 do lado. Beleza? É isso aí, pessoal. Vou voltar aqui para o lado de cá. Lucas, pode tirar a tela aqui da frente?